Você já imaginou que maravilha seria poder oferecer um jantar romântico, escolher o ambiente e não fazer absolutamente nada? Um sonho? Não, realidade. Veja como esta ideia criativa virou um grande negócio. Um dia uma amiga pediu para que eu montasse algo diferente, ela queria sair um pouco da rotina no namoro dela, que ela já namorava há anos. Vamos fazer uma decoração no hotel com velas, com flores, com pétalas de rosas na banheira e fiz para ela e foi um mega sucesso. Ela amou, o namorado amou e eu amei ter feito aquilo, então foi uma festa. E logo em seguida outras duas amigas dela também vieram me procurar para fazer a mesma coisa. O meu namorado virou na época e falou assim para mim, Karina, será que isso não pode ser uma empresa? Eu falei, mas uma empresa? E comecei a pesquisar logo em seguida, na internet, no exterior e não encontrei nada, não existia nenhuma referência. E resolvi investir e deu certo, foi assim que nasceu a Jantar A2. O cliente pode escolher o que deseja para a ocasião especial, carro, bebidas, música e até a decoração do ambiente. Toda essa sofisticação tem um custo, mas a empresária soube usar sua criatividade para minimizar o investimento na empresa e buscou várias parcerias. Hoje nós temos mais de 30 parceiros da empresa de alimentos. Nós temos nossos parceiros de bebida, nós temos nossos parceiros da área de aviação, nós temos os parceiros das embarcações, traslados. A hotelaria é grande parceira da Jantar A2. Temos músicos, bandas. Ter uma estrutura dessa é para isso, é para a entrega acontecer como o cliente está sonhando. E aí também vai muita criatividade. No aniversário do meu marido, eu já tinha escolhido um presente, mas queria fazer uma coisa para nós dois. O que mais me chamou a atenção foi a agilidade e a facilidade de você conseguir montar uma coisa dessa em tão pouco tempo. E a Karina conseguiu montar tudo maravilhosamente bem, com uma bela decoração. E eu não tive que me preocupar absolutamente com nada, então foi tudo muito fácil. Eu preciso estar o tempo inteiro motivada, preciso fazer diversas leituras sobre o mesmo tema, que é o romantismo. Então, o tempo inteiro, os clientes me nutrem também com essa coisa da criatividade e eu também não tenho preguiça de exercer. Cada jantar é um novo desafio. Cenário, menu, características do cliente. Tudo muda. É preciso muita imaginação para transformar o novo evento em um momento único. Então, precisa ter muita coragem e superar sempre os desafios, mas com criatividade, porque existem muitas saídas, existem muitos olhares diferentes sobre o mesmo objeto. Então, é isso. Quem tem criatividade, com certeza vai se dar muito melhor do que quem não tem criatividade.